E eu só viajar, me pego mais a foto, cê me leva pra qualquer lugar, cê anda a boca Não sou uma ninguém que supe, se eu contar uma novela, que é nossa luz, e se contar a luz, a gente vai juntar a luz de velas Você que dá sorte, é o meu dar